E você não está com medo, não é? Não. Bem, eu estou. Principalmente depois... Bem, você sabe. O quê? Eu sei o quê? Você não se lembra? Deu em todos os noticiários. Me conta, me conta. Não, não, não. É melhor não contar. Isso estragaria o turno da noite para você. Por que não? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É dizer que você nunca ouviu a história do... Do... Do famoso Zé do Picadinho? O famoso Zé do Salgadinho? Não, do famoso Zé do Picadinho. O poço cantador, o osso rangedor, o caroço voador, o troço pulador, tocador, o urso comedor, o... É, o famoso Zé do Picadinho. Mas a maioria das pessoas chama ele de... Porque é tudo o que eles têm tempo de dizer, antes de serem pegos por ele. Me conta a história. Me conta a história. Acertou a própria mão, sem querer. Quer dizer, deste jeito? Ou deste? Ou assim? Ou assim? E que tal assim? Ou assim? Ou assim? Ou assim? Ou assim? Que ele não era uma esponja. E daí? Daí ela não cresceu de novo. Ah, não! Ele substituiu a mão por uma espátula enferrujada. E aí foi atropelado por um ônibus. E no enterro ele foi demitido. E agora toda... É que dia é hoje? Terça. Terça-noite. O seu fantasma volta para o Siricascudo. Para cumprir sua vingança terrível. Mas hoje é terça-noite. Então ele vai aparecer. Como vamos saber? Há três sinais que indicam a aproximação do famoso Zé do Picadinho. Primeiro, a luz vai ficar piscando sem parar. Depois... Ei, cara! Pode me passar o molho? Aqui está. Depois, o telefone toca e não vai haver ninguém lá. E por fim, o famoso Zé do Picadinho vem no fantasma do ônibus que atropelou ele. Aí ele sai do ônibus e atravessa a rua sem olhar para os dois lados. Porque ele já está morto. Morto! Aí ele vai bater na janela com sua mão de espátula macabra. Ele abre a porta. Ele se aproxima devagar do balcão. E sabe o que ele faz em seguida? O quê? Você quer mesmo saber? O quê? Tem certeza de que você quer saber? O quê? O quê? Ele faz o quê? Ele pega a... O quê? 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 E aí